Baby Bus Pequi e Miu-Miu, uma família O que nós faremos hoje? Lá, 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 algo bem legal Lá, 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 vamos lá A primeira vez no aquário Nós cegamos Oba! Podemos encontrar muitos animais marinhos no aquário Legal Tem águas vivas, tartarugas, golfinhos e grandes tubarões Eu sou um tubarão Uau! Uau! Vamos, vamos ao aquário Nos divertir, nos divertir Aqui no aquário Eu vejo uma tartaruga 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 Com casco bem durinho Eu vejo um tubarão 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 Eu vejo um tubarão Com dentes afiados 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 Eu vejo um tubarão Eu vejo um tubarão Com dentes afiados Eu vejo um golfinho 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 Ele tem um focinho Pula, 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 pula Nos divertir Nos divertir Aqui no aquário VIVA VIVA Eu quero ganhar um bichinho pro vovô e pra vovó Olha, eu quero ganhar um polvo A minha lula precisa de um arquinho Vamos começar Crianças, vamos ajudar o Kiki a pegar um brinquedo O Kiki quer pegar um golfinho Você sabe onde ele está? Aí está Vamos lá, vamos tentar pegar Ah, ah, ele caiu Tudo bem, Kiki Eu vou te ajudar Vamos tentar de novo VIVA Conseguimos Oba É a nossa vez Muito bem Eu vou tentar Crianças, vamos ajudar a Miu Miu a pegar um polvo É um tubarão, não um polvo Tentem de novo Um polvo Ótimo Eu ganhei um polvo que tem oito braços Um golfinho com um focinho pontudo Clique, clique, clique Kiki e Miu Miu pela primeira vez no aquário Missão cumprida Nós nos divertimos muito Viva Viva! Viva!